Olá! Sejam muito bem-vindos aqui no nosso novo vídeo doçura. Eu sou a Adriana Rodrigues e hoje nós vamos estar fazendo mini trufas para festa de maracujá. Vem comigo? Vamos lá? Para fazer o nosso recheio é muito fácil, mas é muito fácil mesmo. A gente precisa uma caixinha de leite condensado, que é o que está aqui na minha panela, que eu vou cozinhar até começar a ferver. E depois que esse creme de leite condensado esfriar, a gente vai acrescentar a polpa de um maracujá. Só isso, bem gostoso, usando a fruta mesmo, aí fica maravilhoso esse sabor. Aqui eu vou ligar o fogo, é só o leite condensado, tá? Não precisa creme de leite, não precisa manteiga, mas se você quiser colocar o creme de leite ou a manteiga, pode também. O pessoal normalmente me pergunta se não fica muito doce, mas não fica porque o maracujá que a gente usa é o azedo, tá? Pelo menos aqui a gente compra no mercado sempre o maracujá azedo, né? E aqui eu vou deixar cozinhar, então, até que começa a borbulhar. Não precisa cozinhar muito tempo, não. Isso dá questão de três, quatro minutinhos no fogo alto e já vai estar no ponto. Mas quando chegar no ponto, eu volto para mostrar para vocês. E olha só, gente, esse aqui já é o nosso ponto. Como eu falei, não precisa cozinhar muito tempo, ele mal começa a ferver, eu já desligo o fogo. Deu bem certinho, três minutos aqui no fogo alto, mas isso pode variar aí, de acordo com o seu fogão e com o seu leite condensado também, que dá bastante variação. Então, começou a ferver, desliga o fogo, eu vou colocar numa vasilha e vou deixar esfriar bem, fora da geladeira, tá? Assim que estiver bem frio, eu volto, a gente acrescenta o maracujá e já prepara aí os nossos bombons. Meu recheio já esfriou, eu vou misturar o maracujá. Eu gosto de comprar ele sempre quando ele já está um pouco mais murchinho, porque ele fica com mais caldinha, tá? Quando ele está bem bonitão por fora, ele normalmente é bem seco por dentro. Então, eu prefiro comprar o feinho por fora mesmo. O saquinho que a gente usa, ó, as medidas aqui é indiferente, tá, gente? Só tem que ser o saquinho grosso, eu gosto de mostrar, porque vocês sempre pedem, né? Eu mostro em quase todos os vídeos, mas no vídeo que eu não mostro, vocês me pedem. É saquinho de plástico normal, só que ele é grosso, entendeu? Ele tem essa espessura aqui, que normalmente o saquinho de feira não tem, né? O de verdura e coisa. O de verdura é bem fraquinho, né? Não pode ser o de telefone também, que o de telefone explode também. Ele tem que ser grossinho assim, ó. Plástico grossinho. Vai na loja e pede um plástico que seja bem resistente, que o pessoal da loja vai saber te vender o plástico certo, tá? É mais ou menos o mesmo material do plastiquinho, daquele saquinho de confeitar, só que o saco de confeitar geralmente é bem mais caro, tá? Esse aqui eu pago R$8,00 em R$100,00. Geralmente o de confeitar você paga R$8,00 em cada, ou em R$2,00, R$3,00 só, né? Então, não vale muito a pena pra fazer esse tipo de trabalho. Eu vou abrir aqui. Eu abro o maracujá num potinho ou num prato, né? Só pra garantir que ele tá bom, né? Antes de colocar direto no recheio. Mesmo ele mais sequinho hoje, ele não tá muito com muito caldo. Mas deve tá gostoso. importante é tá gostoso. Esse maracujá é azedo, tá, gente? Azedo. Por isso que o recheio não fica doce demais. Vou tirar essa... Essa parte aqui não precisa colocar junto, não, que é aquela tipo uma polpa, assim, uma liga, né? Tá ótimo. Meu chocolate tava aqui do lado, ó, já encostou na minha bacia. E aqui é só misturar, gente. Daí o recheio já tá pronto. Eu já derreti o chocolate. Aqui eu faço chocolate nobre, né? Eu já derreti, já temperei ele ali do ladinho. Mas você pode fazer com chocolate fracionado, se você preferir. Fica a seu critério. Eu tô utilizando o blend, que é a mistura do au leite com o meio amargo. Mas você pode usar também só o au leite. O amargo, eu acho que não vai ficar muito legal com o azedo do maracujá. Então, eu acho a mistura, o blend ou o au leite vai ficar legal, ou até mesmo com chocolate branco. Com chocolate branco, daí já vai ficar bem docinho, mas é gostoso também. Agora, eu trago aí a versão com chocolate branco. Já vou colocar, então, aqui no meu saquinho, que eu mostrei pra vocês. Eu gosto de colocar nesses copos pra apoiar, porque é mais fácil de colocar o recheio dentro. Dá meio copo de recheio. A forminha que eu uso é essa de referência 10, forminha bem simples e pequenininha, né? Pra fazer docinho aí de festa, ou até mesmo pra caixinhas de presente. Coloquei o chocolate também aqui no saquinho. Se você quiser ver como a gente faz a temperagem, eu já ensinei aqui no canal, vou procurar deixar aqui na descrição. Aí, eu venho primeiro com chocolate, coloco até a metade. A forminha pequena, eu coloco até a metade de chocolate. A forminha grande, eu coloco um pouco mais de um terço, um pouco menos do que a metade. Mas a pequenininha, se colocar pouco chocolate, fica bem ruim de trabalhar. Então, eu coloco até a metadinha. Fica aí, bem gostoso, assim, uma parte de chocolate e uma parte de recheio aí. As duas partes, mais ou menos, na mesma medida. Fica maravilhoso. A hora que você reserva o chocolate aí pra botar o recheio, coloca com cuidado pra ele não derramar, tá, gente? E agora, eu fiz um buraquinho aqui no meu recheio. Procurar não fazer um buraco muito grande. pra não esparramar demais, tá, ó? Aí, eu coloco lá no meio, aperto. Pode só apertar e subir. Ou pode fazer aí um movimento circular. O meu recheio ainda tá bem molinho, ó. Que eu acabei de misturar o maracujá. Mas a gente sempre consegue fazer igual, né, ó? O ideal é não tá muito mole assim, ó. Ele tá mais mole do que devia. Mas dá. Ups! Essa ali, acho que vai dar um defeitinho. Então, coloca lá no meio, aperta. E sobe. Coloca lá, aperta. E sobe. Aí, agora, vem com o recheio. Com o recheio, com o chocolate de novo. Eita! Atrapalhada hoje, gente. E fecha aqui. Formando a nossa trufa. A gente leva tudo de uma vez na geladeira. Na geladeira, de 15 a 20 minutos. Até ficar bem opaca a forma. Você percebe que ela tá gelada. Que ela já tá saindo, né? Que o chocolate já tá no ponto. Aí, desenforma e embala. Conforme a preferência aí, ou a sua, ou do seu cliente. Dá uma batidinha. E assim que ela estiver gelada, eu volto a desenformar com vocês. Já gelou aqui minhas trufinhas. Vou desenformar. Rendeu 53 unidades, tá? Esse nosso recheio. Pra fazer essas 53, eu usei um pouquinho mais do que meio quilo de chocolate. Eu achei que elas iam sair falhadinho. Que o recheio tava meio mole. Mas saíram perfeitinhos, ó. Vou desenformar todas aqui. Hoje elas ficaram com um pouco de rebarba. Mas, geralmente, ó. Sai com pouquíssima rebarba. Dá pra tirar com a tesourinha, daí. As rebarbas que ficam, então, eu tiro com uma tesoura, ó. Ou pode cortar com a faca também. Essas rebarbas você pode derreter de novo, se quiser. Derreter e temperar novamente, né? Junto com outro chocolate. Não precisa desperdiçar, não. Vou tirar de todas aqui. Daí, a gente decora, assim. A gente vai fazer uma decoração bem simples. Só com o chocolatinho na parte de cima, tá? Pra decorar, eu vou usar a cobertura fracionada branca. Com um pouquinho de corante amarelo. Pra remeter aí ao maracujá, né? Mas, você pode fazer só com branco. Pode fazer com meio amargo. Ou pode usar outra decoração. Também pode fazer em tema de alguma festa. Fica a seu critério, tá? Eu levei no microondas. Já tá acabando o meu potinho aqui. Mas, esse aqui vai ser o suficiente. Levei um pouquinho no microondas pra derreter bem. Pra ficar mais fácil de usar no nosso chocolate, tá, gente? É bem importante levar no microondas e derreter. Porque, esse é o corante próprio pra chocolate, tá? O chocolate tem que usar esse. Não pode usar o em gel. Só que ele vem em pastinha. Aí, fica meio difícil de misturar. Assim, leva no microondas, derrete ele. E ele fica bem liquidozinho. Mistura bem, ó. Fiz um amarelinho bem delicadinho. Olha só. E já tá pronto. Se usar o em gel, o líquido dele vai fazer o chocolate emplastar. Vira uma pasta, uma coisa estranha, tá bom, gente? Vou colocar isso num saquinho. Coloquei aqui minhas trufinhas sobre o papel manteiga. Que fica bem mais fácil de soltar depois. Vou fazer um furinho aqui no saquinho. Que eu coloquei a cobertura que a gente acabou de tingir. De amarelinho. E vou fazer aquele movimento bem simplesinho de ida e volta. Eu sempre dou uma apertada antes no papel, assim. Só pra conferir se tá o buraquinho ok, tá, gente? Aí, é só ir, ó. E voltar como eu faço na maioria delas, né? Mas, pode usar a imaginação aí. Se vai ser uma festa, tem uma jardim. Usa uma florzinha. Se quer fazer algo romântico, pode colocar um coraçãozinho, né? Ou faz aí a decoração que você preferir. Essas eu vou vender no pronta entrega. Mas, quando é encomenda simples, também é assim que eu faço. Normalmente, quando é encomenda simples, então, eu não faço muitos sabores por cento, né? Pra não ficar difícil de diferenciar. Porque você pode trabalhar com o chocolate. Eu tô fazendo o riscadinho. Você pode fazer o riscado contrário também, ó. Que dele vai ficar quadricular, né? Se você quer diferenciar o sabor. E você pode fazer aquele movimento circular, assim, ó. Que, particularmente, eu não gosto de fazer. Porque eu tremo bastante. Daí, acaba não ficando legal, né? Mas, você pode fazer aí como você preferir. Como, tipo, aqui são todos do mesmo sabor, né? Mas, se você tiver uma encomenda, por exemplo, de dois, três sabores diferentes. E você quer usar só uma cor de decoração. Então, você vai alterar aí na decoração das listras, né? Dependendo do recheio, você pode colocar em cima também, tipo, que nem se for de amendoim. Pode colocar uns grãozinhos de amendoim, que já vai remeter ao tema. Pode usar a imaginação, né, gente? Qualquer hora eu vou trazer umas decorações. Eu quero trazer faz tempo, já que eu não fiz nenhuma decoração temática, né? Eu não faço muito. Ah, eu também não trago pra vocês. Mas, eu quero fazer especial pro canal mesmo. Temas, de diversos temas aí de festa, né? Se você tiver alguma sugestão, já pode deixar aqui nos comentários, tá? Se tiver algum tema de festa que você queira que eu traga, decoração de bombons e docinhos. Vai bem pouquinho desse chocolate, ó. Eu acabei de colocar em todas as minhas aqui, das 52 que a gente fez. Eu tinha derretido aí, em torno de 100 gramas de chocolate e ainda sobrou bem bastante. Dá pra decorar muita trufinha com esse chocolate. É cobertura, tá, gente? Cobertura pra ser nada branca. Eu uso a da Celerta. Se tiver calor, leva rapidinho na geladeira, 3, 4 minutinhos. Se não tiver calor, em poucos minutinhos, muitas vezes até terminar, as últimas, as primeiras, já vai tá sequinha, ó. Como é o caso aqui, ó. E daí, é só tirar essa rebarbinha amarelinha também. Essas rebarbinhas todas, você pode derreter novamente, tá, gente? Pode derreter e usar de novo. Bem tranquilo, pra não desperdiçar. Sempre procura derreter com mais. No caso, as rebarbas são pouca quantidade, fica difícil de derreter, né? Então, você coloca um pouco de chocolate novo. Cobertura nova, no caso. E derrete tudo junto, que daí fica mais fácil, tá? Pra não desperdiçar, porque acaba dando bastante rebarbinha sempre que a gente vai fazer as decorações, né? Eu vou tirar, então, todas as rebarbas das minhas aqui e a nossa trufa já tá pronta. Aí, eu vou cortar uma pra vocês verem aí como fica o recheio dela. A embalagem, vocês colocam aí a de preferência de vocês, tá, gente? Eu vou usar essa bem simplesinha, que vai ser aqui dos pronta-entrega. Quando é encomenda, geralmente eu coloco nas caixetas, essas assim, ó. Vou mostrar pra vocês. As caixas de bombom, né, não, né? Mas, quando é pronta-entrega, geralmente eu coloco só nessa daqui, porque essa aqui também ocupa mais espaço, então, cabe menos doce na caixinha. E essa aqui sai mais em conta também e é mais rápido de fazer. Então, nos pronta-entrega, eu uso essas aqui. Vocês viram como eu solto aqui, ó? Eu sempre abria ao contrário aqui, né? Aí, olha como já abre a nossa forminha, né? Aí, não. Então, agora eu faço assim, ó, puxo pra dentro e solto com cuidado. Aí, ela sai, ó, perfeitinha, fechadinha. Apesar de que a trufa era grande, ela vai abrir igual, mas abre diferente quando a gente tira de qualquer jeito. Aí, eu coloco o rendadinho, ponho o bombom lá no meio e ponho no meio da forminha. Particularmente, eu não gosto de usar esses rendados, tá, gente? Eles grudam, não muda a gente, não sei se sou eu, mas toda vez aí gruda e eu não consigo, aí fica torto. Não sou muito fã, não. Mas, a gente dá um jeitinho, ó. Aí, eu vou colocar todas as minhas nessa embalagem bem simplesinha. Vou deixar uma pra cortar e vou mostrar pra vocês como ela fica por dentro. Já volto. Ó, não falei que ela gruda? Olha ali, ó. E olha só, gente, cortei uma aqui pra vocês verem por dentro. Fica bastante recheio e bastante chocolate. Fica delicioso. E era isso, então, que eu tinha pra hoje. Espero de coração que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!